E chegou a hora de descomplicar nossa alimentação com a maravilhosa Dani Muniz. Dani, conte pra nós as suas dicas de hoje. Olá, olá, maravilhosas criaturas. Gabi, estamos em fevereiro. O que que nós temos pra falar pra essa gente? Temos que falar que o ano já começou. Pega janeiro, sabe tudo que foi no seu mês? E vamos agora descomplicar esse ano. Descomplicando com Dani Muniz, eu quero passar aqui uma mensagem pra você. Porque sabe, assim como você, eu também passei um janeiro infinito, um janeiro que parecia não acabar. Sabe aquela situação que você promete várias coisas no fim do ano, aquelas resoluções? Calma na alma. No primeiro programa desse ano, eu falei pra você que esse ano é um ano regido por Mercúrio, é um ano da comunicação. Então, eu quero que você traga pra você, a partir de agora, o que você quer comunicar para o mundo? O que você quer comunicar pra você mesmo no seu autocuidado, na sua alimentação e nos seus hábitos de vida? Vamos lá, o ano já começou. E eu quero te livrar de culpas. Esquece se você passou por momentos onde não conseguiu fazer uma entrega tão boa pra si mesmo. Assuma agora a autorresponsabilidade das suas ações, assuma agora o compromisso com você mesmo. Vamos pensar aqui, pensa comigo. Quais são coisas que, a partir desse momento de agora, você sabe que você pode fazer pra melhorar o seu bem-estar, a sua saúde, o seu estilo de vida? São coisas simples, pontuadas no dia a dia, que com certeza, ao longo da sua jornada, trazem muita diferença. E sabe por que você não faz? Porque isso, essa autossabotagem que brota naturalmente, devido à loucura, correria da vida. Mas eu quero que você se pare, pare um pouco e se dê atenção. Vamos aqui, cinco coisas possíveis que você vai fazer, que com certeza vai melhorar o seu estilo de vida? Eu, como nutricionista, que trabalho isso com as pessoas, te garanto, se você colocar atenção nessas mínimas coisas, com certeza você vai ter um ano muito mais responsável e com um autocuidado. Primeira coisa, água. Parece uma coisa simples? Tão fácil? É apenas tomar água. Mas muitas pessoas têm muita dificuldade de fazer disso um hábito. E é hábito, gente. Não é questão, eu não consigo tomar água. Você consegue respirar? Perfeito! Então você também consegue tomar água. Comece colocando uma garrafinha no seu local de trabalho, vá contando um litro e meio por dia, dois litros, dois litros e meio, que é uma média pra um adulto. É perfeito. Tente equalizar isso ao longo do dia. Mas não vai tomar tudo de uma vez só. Vai distribuindo ao longo do dia. Agora eu quero que você entenda por que você não faz isso. Onde está a dificuldade? Corrige ali. É um hábito simples que traz muito retorno. Ajuda inclusive na ansiedade. Às vezes você está comendo, achando que está com fome. Na verdade você está com sede, porque não está bem hidratado. Se você consegue tomar tanto café por dia, por que não consegue tomar água? Não é mesmo? Calma, tire o não consigo e comece a colocar eu consigo sim. Essa é a diferença. Primeiro hábito para você mudar, a partir de agora tomar água. Segundo hábito, o corpo humano foi feito para entrar em movimento. Movimente-se. Nós não somos seres para ficar sentados, parados. Das 24 horas do dia, que todos nós temos em comum, diga-se de passagem, você consegue tirar um tempo para conseguir movimentar o seu corpo? Fazer uma atividade física, um exercício físico que te traga prazer, que te traga sentido, que te conecte com você mesmo? É possível? Com certeza é possível. Você basta, você escolher a atividade que lhe faz bem, que você sente prazer em fazer. Se no começo não for tão prazerosa assim, esforce-se mais. Persista, até que isso traga o benefício para a sua saúde. No sono, na disposição, na concentração para o trabalho, na autoconfiança dos seus relacionamentos. Mexa-se. O corpo humano foi feito para se movimentar. E eu tenho certeza que em 24 horas do dia, se você consegue, sim, uma horinha para se mexer. Quem sabe diminuir um pouco o tempo de rede social? Quem sabe diminuir um pouco de tempo daquelas navegações na internet que não te levam a lugar nenhum? Quem sabe colocar atenção em você mesmo? É simples. Basta você querer. Estou despertando aqui a sua consciência pra isso. Terceira coisa, que é uma coisa muito simples. Você sabe que determinados alimentos não são tão sucesso pra sua saúde. A pergunta que eu lhe faço agora é por que você insiste em comê-los? Se você sabe que não lhe faz bem, que te traz um prejuízo no seu funcionamento do seu intestino, estraga a sua pele, piora o seu funcionamento com você mesmo, te deixa mais lerdo. Eu não estou falando pra você excluir da sua vida completamente esses alimentos que você bem sabe quais são. Diminua. Diminua a inserção desses alimentos ao longo do seu dia. Se você faz uso de consumo de açúcar todos os dias, passe a consumir somente três vezes na semana. Entende? Não fique pensando, almejando metas inalcançáveis. Não faça radicalismo, porque isso não funciona. Você tem que entender que a alimentação tem que entrar na sua vida. E não é você a vida que vai entrar na sua nutrição. Certo? Então faça essas escolhas. Escolha alimentos que fazem sentido, que te dêem saúde e motivação. Diminua o consumo de açúcar. Diminua os alimentos industrializados. Faz um cálculo comigo aqui. Entra aí no aplicativo de comida. Quanto que você consumiu de comida que não te trouxe saúde durante esse último mês de janeiro? Vamos colocar como janeiro fosse um teste na sua vida? O que deu certo, o que não deu certo e vamos corrigir? Coloque mais atenção. Faça boas escolhas. Aquela mesma hora que você tira para a sua atividade física, você também consegue tirar um tempinho para dedicar as suas escolhas alimentares. Sejam as compras que você faz no mercado, seja o preparo em casa. Organiza. Que as coisas fluem. O seu corpo flui melhor. Eu já falei aqui várias vezes que eu acredito na nutrição. De corpo físico, corpo espiritual, corpo energético e corpo emocional. Então eu preciso que você se conecte com sua alimentação. Eu preciso que você faça boas escolhas alimentares. Então vamos fazer como meta? Terceira meta, diminuir o consumo de alimentos que não te trazem propósito, sentido e que não fazem você sentir bem no corpo que você habita. Não precisa cortar radicalmente, apenas diminua. Isso sim faz sentido. Certo? Quarto ponto super importante, muitas vezes negligenciado. Porque parece que a gente vive no mundo da produtividade. Se a gente não está produzindo, a gente está atrasado. Descanso. Tenha tempo para descanso. Qual foi a última vez que você se dedicou um dia inteiro à sua atividade de lazer? Seja no final de semana ou pelo menos meio período. Algumas horas de fazer alguma coisa que te dê prazer de lazer. Com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com amigos. Não se culpe de tirar tempo para lazer. É importante que você tenha tempo também para parar. É nesse tempo onde vêm as maiores ideias criativas. Onde você consegue melhorar a sua produtividade. Tenha tempo. Essa é a quarta dica que eu dou pra você. Seja no final de semana, seja durante a semana. Organize para que você tenha tempo para relaxar. Para que você tenha tempo para conseguir botar o seu corpo em relaxamento. A sua mente. Como é que você vai produzir se você está o tempo inteiro estressado? Grande parte dos seus problemas eu tenho certeza que você resolveria se você estivesse um pouco menos estressado. Um pouco menos ansioso. Você teria que ver as coisas com mais clareza. É importante que você tire esse tempo para o seu relaxamento. Está diretamente relacionado com o sono. Anda dormindo mal? Tire tempo para descansar e limpar a sua mente antes de dormir. Isso é fundamental. Esse é o quarto ponto de coisas simples que você pode fazer agora. Você não precisa esperar consulta com a nutricionista. Ou ir na academia para resolver essa situação. Você pode resolver agora. Eu quero que você resolva com coisas simples. Que podem acontecer na sua rotina. Sim. Esse é o quarto ponto. E o quinto ponto. Vou falar uma coisa que parece às vezes um pouco fora. Mas traz muito rendimento. Aqui ó. Como anda os seus pensamentos? Você já começa o dia reclamando? Você passa o dia inteiro reclamando? Todo mundo tem perrengue. Todo mundo. Não inviabiliza o meu e o seu. Todos nós temos problemas. Nas mais diversas áreas. Nos mais diversos setores. Nunca é de fato o que acontece. Mas como você lida. Como você encara. E como você processa isso. Então eu quero que como quinto ponto. Que você pode fazer agora. Você tire um momento do seu dia para fazer mentalizações positivas. Seja de manhã quando você começa o seu dia. O que você quer. Qual a sua intenção para aquele dia. Independente dos interpéries. Independente das coisas que aconteçam meio que imprevistos. Você está com a energia sintonizada para aquilo. Acorde de manhã reclamando menos. Respirando mais e botando a energia que você quer para o seu dia. Se for possível no meio do dia para. Uma pausa. Cinco minutos. Não muito mais que isso. Reforça os pensamentos do que você quer. A mente tem um grande poder de realização. Tanto na parte física. Quando na parte emocional. Quando na parte psicológica. Quando na parte energética. E você não para. Você passa o dia inteiro naquela função. Quando vê chega em casa exausto. Esgotada. E o que acontece? Vem a comida de conforto. Ah! Que delícia. É o único momento que você parece ter um minuto de paz. E aí come sem consciência. Eu sei que é isso que acontece. Então como quinto ponto. Eu quero que você traga no seu dia as mentalizações. E antes de dormir. Aquele reforço. O que foi do meu dia. Não se culpe pelos erros. Acolha esses erros. E transforme em realizações no dia seguinte. Jamais vá dormir. Pensando que você é culpado. Acolha isso. E vá em frente. Cinco passos para você começar o seu ano. O ano já começou. Toca a ficha. Capricha que é sucesso. Descomplica. Um grande beijo. E até mais. E o programa de hoje fica por aqui. Mas eu volto na quinta-feira que vem. E na segunda. Você já sabe. É a nossa amiga Lu Raug. Lá direto de Balneário Camboriú. Um beijo. Tchau.